Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos já arrancar, que eu acho que esta pessoa bem acelerada com os seus projetos todos. Eu não vou perder mais tempo, que ela ainda se vai embora. É conhecida pelo nome artístico, mas nasceu Maria Antónia Teixeira Rosa. É luso-britânica, cantora, compositora e atriz e ficou famosa. Depois de divulgar vídeos no YouTube, a cantar e rapidamente chegou a uma das artistas mais visionadas. Eu estava-lhe a contar que eu acho que para mim ela e o YouTube são tipo... Mondadas. É verdade, acho que foi aí que se percebeu o potencial todo do YouTube, que foi uma pessoa que estava em sua casa a tocar musiquinhas, de repente. A tocar musiquinhas. Duas semanas. Duas semanas. Já vamos falar sobre isso. Desde 2007 até 2011, foi artista com o maior número de assinantes no Reino Unido e os seus vídeos já foram visionados milhões de vezes. Foi tema de artigos na Rolling Stone, The Sun, na BBC Radio, etc. Trabalhou para além de Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, foi júri de programas, fez novelas, séries, dobragens, escreveu um livro, lançou um álbum. Está certo? Até eu estou um bocadinho. Ai, fiz tudo. Estás cansada. Uau. Apesar de tanta coisa incrível, ser mãe, aposto que é o seu maior feito. Tinha que dizer esta coisa bonita. Verdade, verdade. Não mexe. É linda. E para mim, a pessoa com mais elegância a vestir-se e a despir-se no Instagram. É despir-se. É tão bom. É porque tu fazes aquilo mesmo. Bem, quem me... Eu, assim, um dia tenho que chegar lá. Não vai acontecer. És muito boa a fazer aquilo. Não fica ordinário. É bonito. Juro-te. Estou corada neste mês. Vamos fazer a receita, como vestir e despir coisas e ficar em lingerie, que eu disse. Ainda bem que vieste assim vestida. Está aqui, está aqui. Mas de forma elegante. Mas que é sempre elegância. Tenho a honra de trazer na caravana a maravilhosa Mia Rose. Obrigada. Que introdução incrível. Também sentindo. E tenho que sair daqui com este ego. Sempre comigo. Está incrível. Mas é verdade. Tens um percurso incrível. Ai, espera aí. Não é nada disto. Vou fazer perguntas rápidas, como tu disse. Ok. O cheiro da tua infância. O cheiro? É um perfume desde 2015, portanto. Aquela com a Chanel Mademoiselle. A sério? Foste tu que escolheste? Fui. Fui que escolhi. Aos 14 ou 15 anos eu fui com a minha mãe comprar o meu primeiro perfume. Porque antes disso usava, sei lá. Água de póner de bebê? Sim, ou isso. Ou um perfume que a minha mãe tinha era indiferente. E houve um dia que a minha mãe disse. Não, agora quero que escolhas o teu perfume. E nós ficámos lá. Foi muito giro. Foi uma coisa. O que você sabe? Vou fazer. É giro. Hoje escolhe o teu perfume e estivemos lá com a senhora a ver o que é que me dizia algo. O que é que despertava algo dentro de mim. Porque é uma coisa tão pessoal o perfume, não é? É muito pessoal. Ou seja, eu tenho 35 anos. Se a 15, 20 anos a usar o mesmo perfume. É porque... É porque... Eu já tentei usar outros perfumes. E não consegues. Eu vou fazer isso com os meus filhos. É muito giro. Não está prometido. É muito giro. Porque realmente aqui... Fica na memória. Espelha o que tu és, não é? O perfume. Eu já tive situações em que fui para a casa de um amigo buscar qualquer coisa. E depois essa pessoa depois diz-me. Tu tiveste a minha casa. Eu sei que tiveste a minha casa. Ou dou um abraço a um amigo que já não vejo há imenso tempo. Ele te cheiras à mesma coisa. Pô, és mesmo tu. E isso é engraçado. Muito giro. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. Tirando a tua. Oh, God. Todos os dias. Eu confesso que eu não vejo... É uma página de todos os dias. Não vou nenhuma. É que eu uso Instagram estritamente para trabalho. Eu não vejo stories. Não vejo. A minha agente que está aqui não... É verdade. Eu não vejo stories. Não respondes mensagens? Às mensagens respondo quando me perguntam certas coisas. Onde é que eu fui buscar isto, aquilo, aquilo outro. As mensagens que eu mais gosto de responder são os apelos de ajuda. Ou seja, partilham coisas pessoais comigo e eu por ter passado por alguma coisa parecida. Gosto de dar. Muitas vezes eu até mando mensagens de áudio. Eu adoro. É muito mais fácil. É tão giro. Tenho paciência. Às vezes penso, está que é giro que a pessoa fica assim. Oi, esta já está aqui. Ficam assim de certeza absoluta, mas depois eu... Não é despachar. Eu consigo dizer... É mais rápido, não é? Nessa mensagem de voz. E sabem que sou eu. Podem perfeitamente pensar que a outra pessoa responde não, mas sou mesmo eu. E portanto, Instagram, uma página que vou todos os dias, eu queria mesmo... Sei lá, uma de notícias, se calhar. Gostas de ver notícias? Gosto, gosto, gosto. Gosto de estar a par das novidades. E não te assustaram todas, não te assustam. Não te assustam imenso. Mas lá está, gosto de estar a par. As coisas que eu mais gosto são aqueles posts que são feitos pela BBC News ou Al Jazeera, em que eles fazem um resumo da semana, das coisas mais importantes de nós sabermos. Estarmos sempre, tipo, atentos ao que está acontecendo. Estes são aqueles que eu faço unfollow. Ah, jura? Não quero. Gosto de sempre saber. Não quero. Mas o meu pai também está sempre em cima de mim. Ele é super culto, super intelectual e portanto... Sim, o meu pai não concorda com esta minha decisão. Não, mas... É que se tivesses um pai como eu, que te liga todos os dias e me cair, já soubeste aquilo que aconteceu, sei lá, na Turquia e eu disser que não, meu Deus do céu. Cai o carro e a trindade, portanto tem que estar ali e minimamente a par. Um sítio para onde vais quando precisas de respirar fundo, de inspirar, de estar só contigo, de tomar uma decisão, de centrar-te? O que é que fazes? A minha resposta é super banal, eu acho, mas é mesmo verdadeira. Eu sou uma pessoa super caseira. Eu ia dizer, vais para casa. Não, vou para o meu quarto. Eu amo de paixão o meu quarto. Não sei, encontro um pás lá, gosto de pôr uma lareira digital, porque não tenho, mas vou ao YouTube e escrevo lareira e ponho a dar... Aí estás a gozar. Espera. É a minha saúde. Espera, calma. Vamos voltar atrás. O que é que é uma lareira digital? Lareira digital. Basicamente, vais para o YouTube e escreves fireplace burning e aparecem variedíssimas opções. Mas põe-as no ecrã. Madeiras diferentes. Tens no ecrã. Põe-as no ecrã. Ok. Dá o barulho. Não dá. Não dá o calor. Ok, mas parece, às tantas estás a sentir. Estás ali, parece que estás numa caravana, assim, sozinha, no meio da floresta, com uma lareira de ar. Seria super perigoso. Mas sim. Mas eu gosto de estar ali no... Eu em casa estou sempre em silêncio. Sempre. Quando não tens o teu filho. Eu sou uma vizinha incrível. Quando não tens o teu filho. Quando não tenho o meu filho. Certo. Quando não tenho o meu filho. Mas conseguimos encontrar paz com o Mateus. Porque nós somos, eu, eu, eu eduquei o Mateus, e ainda continuo, não é? Mas eduquei o Mateus de forma a ele ser autónomo e individual nos momentos em que ele precisa de ser. Ou seja, eu aproveito. Quando ele quer brincar com as suas cartas, quer brincar com os seus brinquedos, eu vou ter o meu tempo. Não peço, mas aproveito. Quando ele está sozinho a brincar, eu vou sozinha respirar. Estou a rimar, vou parar. Um dia para onde não queres voltar, rimei também. Um dia para onde eu não quero voltar. Ela é mesmo transparente, que ela é uma muda mesmo. Eu acho que, falando muito sinceramente, foi o, super honest, foi o dia em que eu assinei os papéis de divórcio. Deve custar ao rosto. Foi difícil. Sim. Mas pronto, vês parte. Ainda bem que aconteceu. Sim. Custa, mas custa a mesma, não é? Tudo. Tudo na vida tem o seu elemento de custar. Mesmo quando nós estamos a divertir. Há brava porquê? Porque sabemos que aquele momento vai acabar. Por isso é que nós temos que viver num momento de forma mesmo verdadeira. E, portanto, há momentos mais fáceis, momentos mais difíceis e momentos que nos tocam. E esse momento foi um que me tocou. Ainda para mais quando há um filho. Claro. Claro, não é? Claro. Tem outro peso. Tem mesmo. Palavra preferida? Ah, eu pensei nisto. E a minha palavra preferida. Ah, eu não queria mesmo que isto fosse cheesy. É amor, não é? Eu não vou dizer destino. Não. O meu é, em inglês, forgiveness. Sim. Porquê? Porque eu aprendi tanto, mas tanto sobre mim, através de forgiveness com as outras pessoas que me fizeram mal ou que não me fizeram mal. Forgiveness não é perdoar? Pois, a palavra seria perdoar. Sim. Ficarmos nisto em inglês, realmente. Da forma como é dita, é diferente de perdoar. Porque perdoar é o verbo. E forgiveness parece que é uma coisa que abrange mais coisas. E forgiveness, para mim, é uma coisa extraordinária. Tem mais paz, não é? Tem mais paz lá dentro. Para nós. Sim. Traz mais paz. Traz-nos paz. Traz-nos balanço. É um acto puro. Conosco próprios. E, portanto, é a minha palavra preferida, definitivamente. Tu, vamos para a minha pequenina. Vamos embora. Nasceste... Lá Maria Antónia, então. Lá Maria Antónia, sim. Longe de ser a minha. Sim. Onde é que nasceste? Como é que eras? Como é que vieste para este mundo? Como é que vieste para... Como é que chegaste? Como é que chegaste aqui? Então, nasci no dia 26 de janeiro de 1988, sim, eu sou velha, e a minha mãe e o meu pai estavam a viver em Londres, porque o meu pai é... originalmente ele é de Portugal, mas ele emigrou, a família emigrou quando ele tinha três anos. Portanto, o meu pai a falar em português é um bife. Por isso que eu gosto de dizer que o meu sumo a bife é mal passada. E, portanto, o meu pai e a minha mãe estavam em Portugal, estavam em Inglaterra, meu Deus do céu, atenção, e eu nasci, o meu irmão também nasceu em Inglaterra, fiquei lá até os meus nove anos de idade, tinha família lá, e estive numa escola inglesa, voltei para Portugal quando tinha nove, com a minha família toda, a adaptar-me a Portugal. Os teus pais vieram trabalhar para cá? Ou seja, a minha mãe já tinha saído de Portugal, o meu pai já tinha feito um bom trabalho em Inglaterra e pensaram, ah, e o meu pai trabalhou tanto... Mas a tua mãe é portuguesa. 100% portuguesa, benfiquista, ferranha, 100% portuguesa, mas Deus do céu. E o meu pai não estava a assistir e a participar muito nas nossas vidas, porque ele trabalhava tanto, ele saía de casa às seis da manhã, eu acenava sempre pela minha janela, porque eu tinha o quarto lá em cima, no teto, no teto, até, e... É tipo águas frutadas, lá em cima. Lá em cima mesmo, em que só tinha o quarto. É águas frutadas. Águas frutadas. Ah, não sabia. Estava nas águas frutadas, acenava o meu pai às seis da manhã e depois não via o meu pai antes de ir dormir. Portanto, até aos meus nove, eu não tive, só nos fins de semana conseguia estar mesmo com o meu pai. E o meu pai disse, isto não faz sentido, eu vou arranjar uma forma de mudar a minha vida para Portugal, e foi o que fez, e fez muito bem, porque aí tive mesmo uma infância... Ah, um novo pai e uma infância incrível, super mimada pelos meus pais, não na forma mais materialística, mas na forma mais de energias e de tempo disponibilizado para nós. Agora já me perdi. E viemos para Portugal e tive sempre uma escola inglesa, ou seja, o português que eu falo e a razão pelas quais eu tenho calinadas e dou calinadas no português é porque o meu português foi socialmente adquirido. O tempo que eles disponibilizam... E mesmo assim, pouco socialmente, porque se na escola estavas em... Exato. E em casa também falavas inglês. Foi o meu primeiro namorado português. Foi ele que te ensinou português. E basicamente ele que me ensinou a falar português. Foi mesmo. Ele apresentou-me aos amigos dele, tudo português, porque ficamos ali numa bolha. No St. Julian's é tipo a bolha do St. Julian's. Sim, sim. É uma chatice. Pois é. É uma chatice. Não se vê outras coisas. Não, não. O teu filho também está assim nas línguas? Numa escola com... Ah, não, não. Ele está numa escola portuguesa. Adoro. Eu o ensino português porque eu, entretanto, eu... O último ano... Isso é muito engraçado fazeres isso. Porque eu... Eu tive numa das escolas mais caras de Portugal. Uma pertencia enorme, eu acho. E eu, quando saí, nos últimos dois anos, eu fui para uma escola portuguesa. Uma escola portuguesa em Alcabidez, a Ivo Mocana. Ah, eu andei lá. A MUL. Também. Amei a minha experiência. Tive amigos mesmo verdadeiros. Escola pública. Escola pública. Ensino público. Eu andei lá. Professoras incríveis. Aprendi tudo sobre a história portuguesa, que eu não sabia porque não dávamos quase no St. Julian's. Exato. E o que eu gostei mesmo foi a sociedade. Esse cantinho também era... E eu que me amei tantas. O ensino português. Pensei, eu não vou para os frufrus da vida. Não julgo quem o faça. Mas eu não gostei da minha experiência lá. Acho que é uma dicotomia de portuguesa. E não moda tanta realidade como é a vida, não é? Não te prepara. Não te prepara para a vida. E, portanto, fui para uma escola máximo pública, como tu sabes. E amei. Amei a minha experiência. E por isso o Mateus está numa escola portuguesa. E a adorar. E o inglês, pronto, eu depois vou lá. Eu vou ajudando nas fonéticas, porque eu sou muito lixada nas... Ai, posso ser lixada? Podes. Pronto, sou muito minuciosas. Iniciante. Exato. No que toca à fonética. Podes ser lixada, na boa. Pronto. Estou bem. Tens sempre a desculpa. Não sabes outras palavras. Exato, não sei mais nada. E aí já se via que havia mil Rose na Ebenecana? Ah, completamente. Ai, já. No St. Julian's, eu ainda me lembro da minha primeira amiga Rita, que ainda está na minha vida, que vive em Paris, a Zorba. E ela virou-se para mim porque eu queria ser atriz. Era o meu sonho. Eu quero ser atriz. Ai, já tinhas mesmo estrelado entre ti. 100%. Eu adorava. Eu ainda tenho vídeos em que não tinha dentes a cantar. Tipo, para tu, toda a gente tem que me ouvir a cantar. Mas eu queria ser atriz. E a Rita virou-se para mim e disse assim. Maria, mas tu cantas muito bem. Porquê é que tu não tentas ser cantora? E deu ali um clique. E a partir daquele momento eu quis ser cantora. Portanto, fazia tudo o que era as atuações ao vivo. Tudo o que era oportunidades para mostrar o que sabia cantar. Fazia. E tinha a certeza absoluta que queria tentar vingar na música. Mas a minha mãe é muito... Pronto, eu ia dizer a mesma palavra, mas boa. Muito exigente. Muito exigente e muito severo no que toca. A educação. E, portanto, disse. Minha filha, se quiseres ir para a música, acabas tu o teu cursinho e vais. E o que é que eu fiz? Acabei a ir no Cana. O Cana não tem tanto artes. Não. Mas tem muito desporto. Eu adorei. Tu jogavas de beisebol. Ah, não, não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha de beisebol. 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 Eu não tinha de beisebol pela primeira vez. Nem sabia o que era. Eles tinham sempre muito dedicados ao desporto. E aquele pavilhão enorme. Eu adorei. Cada vez que era desporto era ótimo. É verdade. São muito... Desenvolvem muito o desporto. Acho incrível. E têm aquela coisa de equipa. Eu sempre senti que desenvolvia muito o espírito de equipa. O espírito de equipa. Foi muito bom isso. Mas pronto. Íamos para as artes. Agora tiveste o desporto. Mas as artes aí... Onde é que andavam? Ah, não. A minha mãe mandou-te estudar. A minha mãe mandou-te estudar. Nada paralelo. Não, não. Nada. O que aconteceu foi... A minha mãe disse. Podes perfeitamente ir para a música. Primeiro acaba os estudos. O que é que eu fiz? Em vez de fazer um Bachelor of Arts em três anos. Eu disse. Eu não quero saber de férias. Eu vou para esta faculdade que é Buckingham. Que é o PED Oxfordshire em Inglaterra. Vou fazer o meu curso de jornalismo com literatura inglesa. Porque a minha paixão é literatura. Mais música. E pensei. Bora compilar este curso de três em dois. Porque eles davam essa oportunidade. Simplesmente não tinha as férias. Mas eu estava um pouco importada para as férias. E comecei o meu curso lá. Também já foste viver para lá. Portanto já era meias férias. Não é? Não, por acaso aquele curso era super exigente. Mas acabei o primeiro. Não é bem o primeiro. Quase o primeiro ano. Com ótimas notas. E depois. Mas foi sozinha. Não fui sozinha. Mas também na educação inglesa. Há aquela coisa de. Acabas a escola. Vais. Exato. Não é como nós até aos 30 anos. Não. Não. Por acaso a cultura inglesa é muito mais de go. Sim. Aventura-te. E até podes não ir escudar. Também temos o problema do dinheiro das casas. Não é? Nós estamos péssimos. Não estamos a dar espaço para os jovens. Para os jovens. Eles estão a ir para fora. É verdade. E é muito triste. Só conseguem fazer isso lá fora. E isso deixa-me muito triste. De facto. As situações é que nos encontramos nessa vertente. Mas no meu caso foi. E os meus pais também conseguiram providenciar a minha oportunidade de ir à faculdade. Fui. E quando voltei para Portugal para estar com os meus pais. Porque eram as únicas férias que eu realmente tinha. Era de Natal. Essas não podia tipo não ter. Voltei para Portugal. E os meus amigos disseram. Não disseram nada. Mentira. Eu estava no YouTube. E vi umas raparigas a fazer em karaoke. E eu pensei. Eu não perco nada. Mas tu. Espera aí. Tu já estavas no teu quarto. Um de len de len. Ou cantava. Não. Aprendi a tocar guitarra sozinha. Através da internet. Eu não toco nada de especial. Mas consigo tocar os acordos necessários para escrever uma música. E eu já tinha começado a compor na faculdade. Porque o meu pai e a minha mãe ofereceram a minha primeira guitarra de nylon. Péssima. Mas dava perfeitamente para usar. E quando voltei para Portugal. Eu lá está. Eu tinha um bichinho. Os meus pais sabiam que eu ia para a música. Mas tinha que acabar os estudos primeiro. Portanto. Quando eu fui ver o YouTube que tinha começado. Era um projeto embrionário. Eu tinha dois, três meses. Eram vídeos de pessoas a caírem. Compilações engraçadas. Vlogs de férias. Sim. E eu encontrei uma miúda a cantar. Com imensos comentários. Uau. Que giro. Eu pensei assim. Eu consigo fazer isto. Eu consigo pôr um karaoke a tocar. E vou cantar por cima. E aí vejo se as pessoas gostam da minha voz ou não. Para ver se no futuro faz sequer sentido aventurar-me na música. Nunca pensando longe de mim. Tipo a brincadeira. Vou fazer uma brincadeira. 100%. Foi tipo. Bora fazer. Os comentários começaram a aparecer e eram bons. As visualizações começaram a aparecer e eram boas. E eram muitas. Eram muitas. E aquilo catapultou. Em duas semanas. Eu transformei-me. Transformei-me. Eu fui a pessoa com mais subscritores do mundo. Em two weeks. Como é que é possível? Não sei. Porque foi. Eu sei. Eras boa. Eu gostava muito e gosto. E o YouTube estava a começar. Portanto foi ali uma janela de oportunidade gigante. E também ajudou que eu fiz todos os dias um vídeo. A malta sabia. Tipo. A minha vai lançar. Não sei quando. Mas ela vai lançar um vídeo hoje. Eu até lancei na passagem de ano. A minha dedicação. E depois caíram. E punhas mesmo tipo o karaoke. Portanto a música não é tua. Tu cantavas por cima. É isso mesmo. Punha a dar. Eu tive a ajuda dos dois amigos. Lembras-te da primeira música? Lembro-me. Iris. Google Dolls. No, it wasn't. Beautiful Disaster. Da Kelly Clarkson. E depois. Canta só. Ai. Oh, well, I don't know. I don't know what he's after. But she's so beautiful. She's such a beautiful disaster. Que espetáculo. É muita gente. Há quantos anos nessa... Ia fazer... Ia fazer 19. Tinha 18. Eu comecei no dia 29 de dezembro de 2016. Ai, mês de setembro. E o Mia Rose já... Aí sim. Pronto. E era Mia A Rose. Porque eu sou Maria Antónia Rosa. Exato. E a Mia Rose não existia porque há outra artista que já tem esse nome. Não falamos dessas coisas. Ah, é? Não queres saber, não é para este programa? Ok. Vamos para o outro. É uma Mia XXX. Se é que me entendei. Pronto. Nossa, minha... Vou pôr uma bolinha. Eu quando criei, quando pensei neste nome... Mas ainda existe? A senhora ainda está no ativo. Está no ativo e está muito bem. É super conceituada. Ah, é? Portanto, ela representa bem o meu nome, mas noutros setores da vida. Podes puxar o público dela. 100%. Não me importa que às vezes o nome seja utilizado sem querer para ela. Próprio para ela. Mas... Ah, eu estavas a dizer que os teus amigos tinhas ajuda de dois amigos. Dois amigos. Casimir e o Guga. Eles estavam sempre lá para me gravarem. Até vocês podem ver nos primeiros vídeos. Tipo, estou-me a rir com eles. Eles fazem tipo zoom numa câmera péssima. E tiveram lá eles no início, quando ainda me importava os comentários. Eles todos os dias de manhã. E um lado de manhã apagaram os maus comentários para eu não o ver. Estão super queridos. Eles ajudaram-me imenso. E são pessoas incríveis. E já havia assim maus comentários. Logo mal começou o YouTube já. A sério. Então, eu... Quando já era a mais... A pessoa com mais subscrições no mundo inteiro. Porque gravava umas músicas a cantar. Imagina todas as pessoas que realmente estavam a fazer trabalhos incríveis. Edições incríveis. E está esta miúda. De 18 anos. No quarto sentada no chão. Com um totós assim. Eu percebo. Estavam com raiva. Estavam com raiva. Eu percebo. Estavam a projetar a sua raiva no meu projeto incrível. Mas tu estavas... Nem nunca pensaste, não é? Nunca. Quando recebi os primeiros e-mails de editoras. Eu estava a leste. Ah, e foi assim. Depois começaram-se a chegar. Logo. Logo. Mandem-nos... Mandem-nos... Manda-nos. Manda-nos. Thank you. As tuas músicas. Onde é que estás artisticamente? Já tens representação? E eu digo. Não tenho nada. Estou na faculdade. Mais uma conversa difícil. Que eu fui, por acaso... Eles queriam marcar o meu voo para Nova Iorque para ter uma reunião tanto com a Universal Music como Atlantic Music. E ou eu ia aventurar-me nisto ou tinha que voltar para a faculdade porque uma cursinha recomeçar. E a minha mãe disse. Eu vou falar com a única pessoa que eu confio. Ele tinha feito um estágio na Universal, em Portugal. E, portanto, conhecia muito bem o Tó José Brito. Portanto, nessa noite, eu, a minha mãe e o meu pai fomos para a casa do Tó José Brito pedir-lhe a opinião. E ele foi super sincero. E disse... Rita. Que é o nome da minha mãe. Rita. É como eu. Rita. Repara. Deve ser boa pessoa. Ele é... A minha mãe é boa. E ele foi super... Lezé Verre. Ele disse, tipo... Rita, a sua filha tem esta oportunidade que não vai vir outra vez. Portanto, tu quer mesmo ser aquela pessoa que vai ser responsável do arrependimento da sua filha. E a minha mãe ficou uma coisa super séria. Assim, da mágoa. E o meu pai estava tipo... Calma. Super. A minha mãe queria mesmo que eu acabasse a faculdade. E que, saque, possa acabar um dia. Está congelada a matrícula. E lá está. E o teu pai estava... O meu pai estava... Ora. Tanto que foi comigo. Ai, sério. Sim, ele... O meu pai canta muito bem. Aliás, os meus pais cantam bem. Portanto, eu acho que fui buscar o cantar deles. Sim. Porque eles cantam mesmo muito bem. E... E foi isto que aconteceu. Eles convidaram-me para ir. Eu tive... Tinha duas reuniões. Eu fui às reuniões. Decidi assinar como editora. E assinei. Tão giro. E foi isto. Incrível. In a nutshell. Muito giro. Uma coisa que eu acho. Não sei, não percebo nada de música, contratos e editoras, nem nada. Mas é que tu só fazes o que queres. Hum. Isso até parece super mimado, mas... Não, 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 não. Eu acho uma coisa ótima. Quem der a... Não é? Eu acho que deve ser o que sabemos dizer que não. Sabemos o que é que queremos. Isso acho super importante. E eu sinto isso. Eu acho que tu sabes muito bem o que é que queres. Agora sim, de certeza absoluta. Mas na altura... Já fizeste as neiras? Imagina. Eu não lhe chamaria as neiras por uma razão só. Eu tinha 19 anos. Estava sozinha... Naquela altura em Nova Iorque. Sozinha. O meu pai voltou. Ele ficou lá uma semana comigo. Conheceu as pessoas com quem eu estava a trabalhar e confiou neles. E não é que eu fiz porque realmente eram pessoas de confiança que hoje em dia não gosto muito deles. O que é que aconteceu? Em 2008, que é quando eu estava nos Estados Unidos ainda, aconteceu a crise económica. E o meu projeto ficou um bocado em pausa. E estamos a falar de uma medida que os 19 anos, com ascensão, com pessoas à espera de material e de conteúdo, e eu parada em Nova Iorque, sem nada para fazer. Não me mandavam ir para o estúdio. Nem andavas, nem desandavas. Não me queriam largar, mas não me queriam usar para fazer conteúdo, ou fazer músicas, para fazer o que quer que seja. Portanto, eu disse. Eu não vou ficar parada. Porque eu tenho um following que merece que eu lhes dê... Não é a atição que eu quero dizer. Mas que eu luto pela minha carreira porque eles gostam de mim, porque eu canto. Portanto, ficar parada não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso, aí nós chegámos a uma conclusão em que eu saí de lá para conseguir vingar na música de outra forma. E foi isso que aconteceu. Agora, eu gostava que não tivesse havido uma crise económica porque eu tinha um single programado para sair nos Estados Unidos. Mas não me arrependo. Porque vim para Portugal, tive outros projetos incríveis. Lancei o meu single K, que depois foi parar também numa novela no Brasil, na Globo. Foi ótimo. Foi só diferente. E quando também houve mais uma vez que quiseram que eu assinasse como militar nos Estados Unidos, e aí sim, eu disse. Eu não vou ser esta pessoa que vocês querem que eu seja. Eles queriam que eu fosse uma marioneta. Vais vestir isto. Ou seja, quase que nem era roupa. Vais cantar estas músicas que eu não tinha escrito porque eu escrevo as minhas próprias músicas. Compositora. Compositora. Músicas pop parecia uma Barbie. Eu disse. Não. Obrigada. Obrigada pelo reconhecimento. Obrigada por esta oportunidade. Mas há outras pessoas que, calhar, vão adorar ter isto. E eu não quero fazer isto contrariada. Portanto, e não houve animosidade. Foi só um aceitar. Não é comigo. E pronto. E partir daí, faço realmente. Hoje em dia sim, faço aquilo que faz sentido para mim. Como é que foi isto? Deve ser duro, não é? Porque há tantas, o mercado é duro, os tempos são duros, sozinha, não é? Não tens uma banda, não tens... Às vezes, se calhar, uma banda puxa uns mais pelos outros, também tens os seus inconvenientes. É uma vida muito dura. Mas é uma vida dura. A vida de artista parece encantadora, online, no Instagram e nas redes sociais, mas tem o seu que é difícil. É preciso ser-se muito perseverante, com muita... É preciso ser... Resiliência... Calos. É preciso ter... Paciência... Sim. Ah, não, paciência por acaso eu tenho. Mas nós não podemos ser flor de estufa. Sim. Temos de ter resiliência. Porque senão, meu amigo, não se aguenta. Não se aguenta. Não vais a lado nenhum. Mas eu por acaso tive. Eu quando voltei para Portugal, fui contactada pelo Paulo Sousa Costa, que é uma pessoa incrível. E eu tinha começado uma agência chamada Cherry Entertainment, isto foi, tive a final de 2008. Ele, o Gonçalo Castelo Branco e o Francisco Peni, os três rapazes, embora fizeram uma agência, e eles acolheram-me, trataram-me bem de mim e ajudaram-me, arranjaram-me uma banda, comecei a fazer concertos, eu conheci pessoas incríveis no meu percurso musical. Que giro. E depois, no meio disto, também há representação. Também há apresentação, também há... Como é que veio a representação? A minha vida tem sido, tipo, convites que eu não estou nada à espera. Por exemplo, quando eu fui falar numa palestra em Londres, ligaram-me na organização a dizer que a rainha da Jordânia queria-me conhecer. A minha vida é sempre isto, é tipo, olha... A rainha da Jordânia, a própria. Red Bull, olha... Estou à procura de uma miúda para uma série... Queres fazer o casting? Claro! E a representação em Portugal foi isto, foi a minha agência... Acho que eu estava na... Eu não me lembro qual era a agência, mas eu lembro que foi a Vanessa que me ligou a dizer Mia, olha, há aqui uma oportunidade da TVI, quero-te entrevistar... Intervistar? Quero-te fazer um casting para tu entrares na próxima novela. E eu disse... Bora! Eu estava num casamento, quando me ligaram. Então, para! Eu estou com o meu namorado, na altura, a passar texto para que no dia, a seguir às nove da manhã, eu conseguisse ir ao casting. Fui ao casting, correu bem. Tenho a agradecer ao João Pedreiro, que é incrível, que me ajudou durante o meu percurso de atriz a dirigir. Porque nunca tinha estudado nada? Zero. E ainda não estudado? Fiz teatro na escola, mas não sei se isso te conta. Não. Nunca estudei e eu adorava um dia fazer um workshop como deve ser, porque eu acho que tem que se ter os mínimos olímpicos e nós... E falo disto também porque eu tive uma oportunidade ótima, mas há quem tenha realmente estudos, tempo disponibilizado e dedicado a esta arte, que não tenha a mesma oportunidade. Portanto, eu sei muito bem ver a sorte que tive e sou muito grata por isso, mas gostava de ter o respeito pela arte o suficiente para fazer um curso e dizer tipo, ok, eu pelo menos fiz este curso. Sim. Eu fiz este curso. Eu fiz uma vez na Act de três dias, mas não conta. Não conta. Nem eu acho que conta. E sentias-te insegura de alguma forma quando chegaste e não sei o quê, tipo, fora, completamente fora da tua zona? Não. Eu não sei. Faste numa de divertir. A insegurança veio com o idade. Eu, naquela altura, não era insegura. Eu cheguei lá, tipo, cheguei. Não sei como. Não sei como. Mas nunca, nunca, por potente nem arrogante. Era só, eu sei que consegui este casting porque estive bem na audição e estou aqui de coração aberto para aprender convosco. Porque nós éramos uma equipa e ouvimos essas coisas que eles me disseram logo no primeiro dia. Nós fizemos a leitura do texto com os atores todos do núcleo da família Núcleo. Núcleo, certo? Núcleo, certo? Núcleo. E logo aí. Ela olha sempre ali para a gente. Só para ter a certeza. Mas eu lembro-me deles me terem dito. Mia, repara, a tua personagem é um bairro social e, portanto, não diz coisas como ai meu Deus, tramo logo. E eu, graças a Deus, eu tive uma boa educação e eu sei muito bem aceitar críticas construtivas. Muito bem. Portanto, foi fácil. Foi fácil usar. Os ingleses também têm um bocadinho, aceitam melhor ou não achas? Eu acho. Não achas? Porque não podes levar tudo a peito. Porque as coisas nem sempre são sobre ti. Certo. Muitas vezes são projeções de outras pessoas. Deles próprios. Não tem nada a ver contigo. Porque, por exemplo, nós temos, eu acho que o nosso povo tem alguma dificuldade em dizer a palavra não. Dizer não. Não, só. Porque não quer. Porque não. E os ingleses têm sempre thanks but no. Oh, I'd love to, but I can't. Exato. I amava. Não posso. Sim, mas não dá. Porque aí não estás a ser simpática. Tipo, olha, eu realmente adorava fazer, mas... É isso. Temos que adotar. Essas coisas que damos um coisinho e depois damos não. Sim, o não é muito importante porque o não proteste. Claro. Mas para isso também tens... E alinha-te. Alinha-te para o que tu queres, não é? E cria barreiras. Palavra muito importante também. Certo. Tu gostas também de barreiras. Acho importantíssimo na nossa vida. Temos barreiras super. Mas barreiras boas também. Não é só tipo barreiras más. É barreiras boas. Como é que tu vais conjugando essas coisas? A representação, a música... O influencing, o... E tudo isso que tu fazes. Exato. Fazes muita coisa. E como é que... Trabalhando por conta própria, não é? Sim. Onde é que tens barreiras? Onde é que é? Agora acabou de trabalhar. Eu primeiro tenho uma pessoa que... Sem esta pessoa... Eu não sei se eu era a mesma pessoa, que é a Mafalda que está aqui. Certo. Traçamos aqui na... Peço desculpa. Olha, ela está de decim. Mas é verdade. Traçamos na caravana porque... Ela é incrível. Porque ela não a larga. Não, não. Está sempre comigo. Está a Mafalda sempre comigo. É o meu braço direito, esquerdo. São as minhas pernas. É tudo. A questão foi... Eu já fazia isto. Antes da Mafalda estar na minha vida. Tipo, já fazia vídeos. Já existia enquanto youtuber. A questão foi... Eu tenho tanta coisa que quero fazer. Tantos projetos. E a minha cabeça está sempre a mil. E como artista, muitas vezes nós, falando de forma geral, não somos assim muito organizados. Eu até acho que sou dentro de um meio artístico. Mas eu preciso de alguém que esteja em cima de mim. E com capacidade de dizer não, Maria. Exato. Que agarre nessas ideias e que estraga a terra. E que faça uma estratégia boa. Certo. Eu não posso fazer tudo. E, portanto, eu arranjo forma de fazer os projetos que quero fazer de forma inteligente e bem feita. Porque nós somos uma equipa ótima. Eu e a Mafalda mesmo. We just work. Que bom. Isso é ouro. É diamante. É diamante. E tenho corrido mesmo muito bem. Estou um bocado farta dela para dizer mesmo. Mas ela é... E não só. Eu também tenho um grupo de seguidores incríveis. Certo. Nomeadamente, Ana e Maggie. É assim? São incríveis. Estas mulheres são incríveis. Ai, que giro. Mas isso... O YouTube também tem muito isso, não é? E hoje em dia a nossa vida moderna tem isto de tu não estás dependente de uma editora, de uma televisão. Tu vais fazendo. E os teus patrões, ou para quem está... Estão ali muito perto. E tu criaste essa rede. Essa ligação. Essa ligação. É. Logo ali. Mas é muito importante. Eu digo sinceramente. Eu gosto de toda a gente que fez parte do meu percurso. Ajudaram-me em tudo. E mesmo quando não ajudaram, ajudaram-me. Portanto, essa ligação é super pertinente. Mas encurtaste. Encurtaste. Ou seja, tu estás a um passo dos teus seguidores. Ah, isso sim. É direto. Tu não tens... Não dependes de uma novela para falar com eles. Não dependes de um disco. Isso é incrível. Não é? Já não é direta. Dar accessibility. Exatamente. A acessibilidade é extraordinário. Porque, epá, é que depois parece super clichê estas coisas. E eu não quero mesmo parecer tipo super cheesy. Mas nós, ao menos eu como cantora, eu não tinha futuro sem eles apoiarem-me. Quem é que vai ouvir a minha música se não forem eles? E, portanto, eu dar de volta a minha acessibilidade e estar cá e organizar coisas e estar sempre atenta ao que me dizem. Porque eu também gosto de saber a opinião deles. Eu pergunto o que é que vocês acham disto. E ouço. Se acham que não está na altura ou não está de acordo com o que eles imaginavam para mim. Eu tomo isso em consideração. É muito importante eles estarem na minha vida. E eu sou super grata. Foi agora com este... Agora lançaste um single. Foi agora. Perguntaste a opinião. Como é que nasceu? Eu sei que estás feliz. Isto é uma coisa que é importante hoje em dia. Não é todos os dias que se lançam singles, não é? Não. Ainda por cima eu demorei três anos. Certo. Isto é a pandemia. Dois anos foram para a pandemia. Não sei o que. Isto parece que o tempo parou. Foi depois. Foi mesmo depois. Foi. Falando muito abertamente, eu fiquei... Eu destabilizei um bocadinho depois da minha separação. Eu perdi-me um bocado enquanto... Enquanto pessoa. E portanto, dentro da pessoa está a artista. Certo. E portanto, se a pessoa está perdida, a artista também está. A mão dada. A minha não existe sem a Maria Antónia. E por isso, quando isso aconteceu, eu precisei mesmo de parar. Reorganizar. E entra o perdoar. Tive muito processo para perdoar. Primeiro a mim. Que era muito importante. E quando finalmente pus os eixos nos pontos, tive também uma grande ajuda que foi o Missy Miles. Que é uma pessoa incrível na minha vida. Gosto mesmo muito dele. Oh my God. Mas ele foi uma das pessoas que sempre viu os meus vídeos no YouTube. Portanto, para ele também foi bom pegar em mim e dizer assim, Mia, eu acredito em ti. Vamos. E ele acreditou mesmo em mim e por causa disso, nós começámos a escrever outra vez. Ele ouviu-me enquanto artista. Encontrou-me enquanto mulher. E fizemos o ser tua. E vem mais outro, não é? Que eu ouvi dizer que vai ser ousadão. Foi essa o que eu ouvi. Tivemos que me ouvir. Foi. Foi. Artcore. Exatamente. Porque eu estava a dizer que eu nunca ouço que é para não me deixar influenciar ou para deixar a conversa fluir. Também acho. Mas ouvi essa parte e ouvi dizer que vai ser, sim, artcore. Artcore. Então, é a minha próxima música que vai ser lançada em breve. É tudo aquilo. Estava aí contido. O que eu precisava de dizer, na altura. Ou seja, é um repuscar tudo aquilo. Ele vai ser forte. Vai ser forte. Vai ser muito forte. Mas é puro. É honesto. É artístico. É arte. Não é mais nada. Não são bocas. Não são indiretos. Não é nada. É arte. É a minha forma de expressar a minha alma em música. E isso é o que vem. Enquanto criadora, não é? E se calhar também se tem, não é? Na adolescência, quando estás a escrever, não sei o que. Também já vem cá tudo de alma. Mas agora és mulher. Mudou alguma coisa? Ou vem... Também vem... É tipo um diário, não é? Que tu libertas... É tipo um psicólogo. Tu libertas todas as tuas emoções quando estás a criar. Como é que... Ou vais buscar... Ah, eu acho que quando era mais nova, eu como não tinha muitas experiências e eu gosto de escrever daquilo que experienciei, eu ia buscar experiências de outras pessoas. Tenho uma música que é o Friends and Love, que é sobre uma relação de um dos amigos. Não era a minha, não tinha experiências. Super. Tipo... E o que é que sentiste? Conta-me. E hoje em dia é muito engraçado porque basta eu ter tido aquele clique que o Mésio me ajudou a concretizar, que sai, flui, sai tudo. Basta estar no estúdio. O que é que é isso? Quando é que se explica lá? É... É uma essência. Eu perdi... Eu parei de acreditar em mim. Houve um outro dia da minha vida que eu não acreditava. Eu ia para a casa de banho chorar. Estava em reuniões. Eu ia para a casa de banho chorar com a uma falda ao meu lado a dizer eu não acredito em mim, eu não sei o que é que eu hei de fazer. Who am I? E... E quando toda a gente acreditava, sabes? Não pararam de me olhar, a verdade. Toda a gente sempre acreditou. Eu achava que era... Opa, estão a dizer isto para serem simpáticos. Tipo... Eu ainda não vinguei na música, ainda não mostrei que eu sou o artista que sou. Eu sei as minhas capacidades musicais. Listen to me! Mas eu estava a falar, eu estava a projetar aquilo que eu estava a dizer há bocado. Estava a projetar as minhas inseguranças. Porque eu não acreditava em mim. E portanto, quando foi... A Mafalda sabia dizer assim, Maria, tu consegues, tu consegues, tu consegues. E quando alguém entrou da... Eu acho que eu precisava de alguém da música. Sim. Não era só... A Mafalda deu tudo o que podia, mas eu precisava de alguém da música. A minha família também. Mas quando um mês eu disse, Maria... Isso é tipo o meu marido que eu digo, é preciso vir alguém de fora. Para tu acreditar, não é. Às vezes é. E em Portugal, é... Em Portugal o mundo da música é muito lobbies. E de quem conhece quem, não sei o que. E eu estava sozinha, estava desamparada. Eu não tinha... Mesmo com a experiência toda, desde os 19 anos, incrível. Incrível, não é? Sim. Mas não, não tinha. E o mês... E também não posso deixar de falar do Guilherme Alface, que também sempre acreditou em mim. Sempre foi... Aliás, é com ele que eu tenho a próxima música. Portanto, foram estas duas pessoas. Mas o mês e foi numa altura em que eu estava mesmo, mesmo, mesmo mal. E ele foi-me lá, tipo, dar a mão. E fui buscar uma crença na música que eu tinha perdido, também, porque o que aconteceu nos Estados Unidos... Desmoralizei. Sim, desmoralizei. Sim. E pronto. Resumindo. E para hoje, numa altura assim difícil da vida, como é que se é mãe? Quando é que se... Como é que se equilibra tudo isso para depois ainda se deixar ali para o nosso filho? Portanto, eu quando fui mãe, eu estava... Eu pus a minha música e pus a minha arte no... In the back line. In the back seat. Sim, é uma tendência das mães, não é? Não, e foi. E o Miguel estava... Agora vem isto. O meu ex-marido estava em ascensão. Os Dama estavam ótimos e foi e são uma banda incrível. E, portanto, nós tínhamos o mesmo agente e a minha... E alguém tem que recuar para também fazer as... E nunca foi com animosidade, nunca foi a ressentir, tipo... Olha, tu estás a dizer... Não, foi tipo... Tu estás ótimo, faz os teus concertos. Eu vou ter que ficar em casa a tomar conta do nosso filho. E, portanto, nós queríamos muito o Mateus. Nós queríamos. Não foi definitivamente planeado porque eu fui grávida para o casamento. Não era bem aquilo que eu queria. Imagina a cara da minha mãe. Mas aconteceu tudo de forma muito natural. Tive o Mateus. Foi um bocado difícil no início porque... E eu nunca disse isto e vou dizer hoje porque acho que faz sentido. Eu tive uma depressão pós-parto que só me passou a passar de seis meses. Sentia-me super sozinha com o meu filho porque também ele nasceu em Abril e, portanto, depois os concertos começaram e eu estava sozinha. E, nesta altura do campeonato, a nossa casa estava em obras. E, portanto, vivi com os meus pais. E nunca é uma situação espetacular quando és um recém-nascido. Vives com os teus pais e o teu marido está sempre fora. Portanto, foi ali um coquetel muito chato. Certo. Muito chato. E que, sobretudo, não era o que tu tinhas imaginado, não é? Não. Isso é o que custa. Não. Às vezes é as nossas ideias, o que nós tínhamos na cabeça e, de repente, a realidade não é assim. Oh, isto não é incrível. Afinal. Afinal, isto é difícil. Não falaste disso com as tuas seguidoras? Nunca. Não sei. Eu acho mesmo e acredito mesmo que tudo acontece por uma razão. Não falei na altura. Ainda bem que não falei porque depois veio a separação. It wasn't the right time. E agora, o meu filho já está indo, vai fazer 5 em Abril, sinto que faz sentido falar sobre... Aliás, nem sequer foi pensado. Tipo, ai, não vou contar. Eu acho é que tu estás bem. Então, agora estás forte para falar disso e estás... Mas também não quero que isto pareça. Também não quero que isto pareça que foi uma coisa muito pensada de não contar. Não foi porque os meus seguidores sabem que eu sou super honesta. Eu falo sobre tudo. Quando me separei, eu disse. Quando me casei, eu disse. Deste quando te separei. Ah, sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Tiveste o quê? Comunicado? Fiz um comunicado porque achei por bem saberem de mim. Eles acarinharam. Tinham muito carinho por nós como casal. Nós fazíamos vlogs. Nós partilhávamos a nossa relação. Portanto, quer dizer, agora acabou o ficar em silêncio. Não. Partilhei. E disse, por favor, agora... Dei-me só um bocadinho de tempo para ganhar aqui as minhas forças outra vez. Mas o de não ter partilhado certas coisas foi porque, se calhar, na altura não me fazia sentido. E eu não sou de nada de partilhar coisas que não fazem sentido. Não queria. Não me aprecia. Não fazia sentido. Agora sim faz sentido. Eu acho que também não estarias tão forte como estás agora para... Não. Estou-se. Agora parece que... E não há vergonha absolutamente nenhuma. Nada. Eu acho que é muito bom agarrarmos a, tipo, a nossa vulnerabilidade. Não tem que ser, tipo, uma fraqueza, não é? Sim. As fragilidades também são bonitas. São bonitas e fazem parte. E acho que os artistas e as pessoas conhecidas têm uma... Têm uma missão muito boa de passar isso também. Porque as pessoas podem achar que é tudo perfeito. Ah, ela tem a vida perfeita. E não é, também, se passamos maus momentos, não é? Passa-se maus momentos... Na nossa privacidade, lá está, tipo, sou um mero mortal que passou as dificuldades e se sentiu no direito de passá-las de forma privada. E se quisesse partilhar, partilhava, que é o caso, é aquilo que eu fiz hoje. Mas também não é grande feito. É só quando... É fazeres as coisas quando são importantes para ti. Por isso é que eu digo barreiras. Barreiras são muito importantes. E são criadas por nós, para nós nos respeitarmos. E para... Pôr, de certa forma, os pontos nos is, na nossa vida. Certo. É o que eu acho. Para além disso, tudo também fazes a criação de conteúdos digitais. Uma forma. Ilegal. Eu divisto mar de cor com isso. Juro, é que tu ficas mesmo bem. Há muito pouca gente que pode fazer aquilo com... Parece a rainha da Jordânia, de lingerie. Espetacular. Sabes o que é que eu acho? Eu não sei se isto é... Para mim não há fórmula. Mas eu conheço outras... Quer dizer, ter uma figuraça ajuda muito. Quem é que tem? Não sou eu. Obrigada. Mas há outras pessoas que eu sigo. Chama-se Valéria. Já não me lembro do último nome dela. Mas ela é espetacular. E também faz estes vídeos. Super natural. Está a falar. E eu acho que uma coisa que eu gosto de ver, e por isso faço nos meus vídeos, é eu estou-me a divertir. Eu estou a ser uma palhaça. Os bloopers, se vocês vissem os bloopers que eu tenho dos meus vídeos, é de chorar a rir. Eu quando estou quase a cair, eu estou mesmo quase a cair. E eu, em vez de editar aquilo para que ele fique tudo muito bonito e não sei o quê, que também é bonito, não é a minha forma de comunicar. Eu sempre fui uma palhaça. Um totó. E se quiserem, no TikTok conseguem realmente ver Maria Antónia super totó. Mas no Instagram, acho que o vestir-me é onde também consigo-me divertir um bocadinho. Põe um bocadinho de música, estou a dançar. Sim. Mas tento fazer tudo com o quê de classe e de elegância, para não ser... Como o pai vê o meu Instagram. Vai ver? O que é que ele diz? Ele adora, ele é super... O meu pai é super... Cheerleader. É a minha mãe não. É a minha mãe, por exemplo, com o Ser Tua. É o vídeo que eu ouvi de partilhar. E o próximo ainda é pior? É pior. É mais art de cor. Neste estás na cama com... O outro não estás. O outro vai ser uma... Outro tipo de art de cor. Pode dizer. Ah, não, não, não. Não é esse tipo de art de cor. É outro tipo de art de cor. Artístico. Um art de cor artístico. Mas esta minha mãe vira-se a mim assim. Maria, eu pago-te para esta música não saís. Eu pago. Eu assim, mãe. O vídeo já está pronto. Isto faz assim. Tipo, quanto é que a mãe dá? A minha mãe é super... Uma mulher super conservadora. E eu, se calhar, vou buscar um bocadinho disso no que toca. Aliás, esta... Este ser da minha que vocês veem no Ser Tua, nunca saiu. Eu sempre fui a princesa da Girl Next Door. Super bem confortada. Nunca com elementárias muito exorbitantes. E disse, chega. Chega. Tenho 35 anos. É o teu grito. Eu pago as minhas próprias contas. Mas eu quero fazer isto. Foi o teu grito. Esta altura é o teu grito. É a tua emancipação. Oh, é. Sim. Tipo, uma nova Mia renasceste. A 100%. A sério? É. Que giro. Eu sou super feliz com isso. O que é que sentiste agora, nesta idade, que não sentias antes? Que empoderamento é este? De onde é que veio? Forgiveness. Foi mesmo. Foi mesmo... Passei tão mal. Passei tão mal e dentro disso tudo conheci-me tanto como mulher. Dentro da mulher está a artista, dentro da mulher está a mãe, dentro da mulher está a amiga. E eu fui uma pessoa que aprendi, por exemplo, eu não... Ai, isto vai ser um episódio absolutamente enorme, mas eu sofri tudo ali quando era mais nova. E portanto... Como assim? Ai, não. Essas são outras quantas? Outros quantos? Lá está. Forgiveness também. Sim. E eu nunca cultivei muito a criação de amizades. Tipo, não tinha muitas amigas. Era na escola? Na escola, sim. Depois fui para Imoquena e tive poucas amigas que depois já não as vi mais. Tipo, a vida depois mudou. Fui para Inglaterra. Sim. Mas eu nunca cultivei aquela base de amizades, aquelas pessoas, as tuas pessoas. E eu encontrei isso tudo na pior altura da minha vida. Encontrei isso tudo. Encontrei as minhas amigas de verdade, que estão lá para mim e que me amam. Beijinhos a todos vocês, mas já vem. Encontrei-me como mãe. Percebi quem era a mãe que eu era e que queria ser. Encontrei-me como filha, irmã. Como mulher, como artista. Encontrei-me. Não sei explicar. Por isso é que eu digo, as pessoas todas que me mandam mensagem sobre como é que eu consegui depois do divórcio, eu digo sempre, find yourself. Find yourself. Dá-te tempo. Chora. Chora, grita, escreve. No dia do meu divórcio eu cheguei a casa, copo de vinho, escrevi tudo. Hoje fiz isto. O que senti foi isto. O que é que eu aprendi foi isto. No dia a seguir fui lá escrever. O que é que eu quero? É isto. Entreguei-me ao processo. Da dor. De uma morte. Do luto. Absolutamente. De uma morte. De um luto. O divórcio é um luto. Pior porque a pessoa ainda está cá no mundo. É que ainda tens vontade de ir lá. Graças a Deus nós temos muito bem resolvidos. Mas dói. Mas dói muito. É muito difícil. Mesmo. Mas fez. Graças a Deus que aconteceu. Mesmo. De repente acontece muito, não é? Às vezes nós estamos a passar pelo pior pesadelo e não sabemos que daqui a uns tempos vamos olhar para trás e olhamos e dizer isto tinha que acontecer. Isto foi bom ter acontecido porque eu agora estou aqui. Pode não fazer-se sentido na altura. Na altura. Mas espera. Wait. Acredita. Sim. A vida dá muitas voltas. E tem razão, não é? Às vezes estas coisas... Ao meu ver. Também sou super religiosa, mas ao meu ver... És super religiosa. Super. Mas não praticante. Tenho uma razão ótima com ele ou ela. Diretamente. Olha, tu fazes tudo direto. É os teus seguidores. É Deus. Eu sou aquela louca que está num carro a dizer assim. Obrigada, Deus! Ah, isso é... Literalmente. Isso é gratidão, não é? Gratidão máxima. E... Isto para dizer o quê? Não sei. Não sei onde é que nós estávamos a ir com isto. Também não. Mas a caravana é assim, sabes? Nós andamos... Isto aqui começa a desviar-se nos caminhos todos. Nós começamos a trabalhar. Não, mas é o agradecer. É a energia. Ah, é acreditarem no processo. Tipo, podem estar no... Se tiverem no pior momento da vossa vida agora, neste preciso momento, espera. Dá tempo ao tempo que vocês vão ver que everything happens for a reason. Não é uma tradução direta disso? Tudo acontece por uma razão. Mesmo. É mesmo. É só dar tempo. Ah, eu acho que sim. A mulher, crescida, tem um poder incrível, não é? De repente não te reapaixonaste por ti. Eu acho que... Não, eu apaixonei-me por mim. Porque não eras apaixonada por ti. Não. Nunca. Acho que não. Acho que gostava de mim. Achava-me piada. Engraçava comigo. Mas não era apaixonada por mim. E por isso é que muitas coisas na minha vida aconteceram. Porque quando tu és apaixonada por ti... Nada fruba. Não. Nada. Nada. Não é verdade. Acho mesmo isso. Estavas a dizer que tinhas sido vítima de bullying. Também achas que essas coisas se prolongam na nossa vida? Sim. Sim, mas eu também sou muito pragmática. Sou muito practical nestas coisas. Tipo, é pá, foi muito chato. Pronto, já passou. Já acabou. E foi, e foi. E achas que passa ou que arrumamos só lá assim um bocadinho lá para o fundo? Eu tive sorte porque eu sofri de bullying de uns rapazes e lembro-me quando um deles me pediu desculpa. Mais, passado uns anos pediu-me desculpa, veio ter comigo. Ah, desculpa. E eu fiquei, aquilo foi... Eu perdoei-lhe e perdoei tudo o que tinha acontecido. Os outros nem precisavam. É, então... Eu hoje em dia estou super bem resolvida com isso, mas... Aquele pedido de desculpa, não sei, fez tipo... É a tua palavra preferida também. Foi muito bom, mas sei o que é que é que ele me moldou enquanto criança. O que é que faz? Uf, I hate bullying. Odeio, tipo, bullies para mim são tipo a pior coisa do mundo. Por que me mexe com as crianças? As crianças são super influenciáveis. Impressionable, impressionáveis. Sim. E eu era uma miúda muito confiante, super confiante. E depois, quando aquilo me aconteceu... Começaste a encolher. Completamente, não acreditava tanto em mim, tinha medo que falassem, medo nas aulas. E fui buscar confiança à música. Muscar para a música. Porque não me sentia à vontade na escola. Tu achas que um bully não é também uma criança... Insegura. Com algum problema? Com algo. Não é? Mas isso vem de casa. Isto vem de casa. Isto vem de casa. E quando uma mãe sabe... Por exemplo, se um dia um Mateus estiver a fazer bullying a alguém, vou ter uma conversa muito séria com o meu filho. Porque isto vem de casa. Ele não aprendeu a ser bullying na escola. Sim, ou o que é que lhe está a faltar para ele ter que... Porquê que estás a fazer isto? Estás a projetar o quê? Onde é que eu te posso ajudar? E eu converso muito com o Mateus. E eu sou apologista desse tipo de educação, em que nós temos uma relação boa. Não me escondas nada porque eu não te vou julgar em nada. Mas diz-me só. Vamos ter esta transparência. Vamos ter esta honestidade. Vamos trabalhar juntos na tua educação. Porque isto é... É uma troca. É uma troca. Eu tive isso com os meus pais. Eu nunca precisei mentir aos meus pais. Nunca. Nunca. Nunca menti aos meus pais. Nem hoje em dia. Não precisei. E isso é... Em relação aos bullies é isso. Vem de casa. Temos que estar atentos à nossa casa, não é? Se cada um fizer o seu papel em casa, o mundo é todo diferente, não é? 100%. E também temos que ver como é que o ensino... Temos que estar em cima do ensino também. E os grupos de amigos, disse aquilo com o outro. Faz-te tudo parte. Tu sabes. Sim. Tens quantos? Tenho três. Oh my God! Mas tu me ia falar em cima. Tenho uma de... Ah, eu sei. Tenho uma de 14. Oh, uau. Uma de 12 e uma de 6. Como é que estás de 14? Ui! Mas ela é muito querida. Estou com sorte. Mas não sei se vou ter para os outros dois. E os meus trelos, os meus trelos, tipo... Eu acho que os trelos foram mais difíceis do que os 14. Eu lembro-me dos meus trelos e eu era impossível. Olhando para trás, estava-me uma chapada. Chata! Mas o que é que fazias? Oh pá! Eu é que achava... Ai mãe, a criança também não sabe. Eu é que sabe. Os pais não sabem nada, não é? Estás preparada para o teu filho passar por isso? Estou, estou, estou. Faz parte. Estou, estou, estou. Sim, mas eu sou rígida. Eu sou muita bifa na educação. Portanto, quando até 3, não queres que eu chegue a 3. Believe me. O que é que te falta fazer? Ai, esta pergunta... Posso mudar, se quiser. Não, não, não. O que é que me falta? Não, falta... Eu quero ser mãe outra vez. Queres? Quero muito. Eu adorei ser mãe. Adorava ser mãe outra vez. Já reencontraste? Olha, eu olhar para a gente. Ah, ela disse tão bem que te ia hoje que ela pode dizer tudo. Não. Já, já persegui. Não, não. Resposta, resposta 100% honesta, sim, mas em mim. 100% honesta. Eu não estou a dar aquela... Não, é verdade. Estou apaixonada por mim neste momento. E não... E isso vai abrir portas e janelas, tu sabes. Sim, acontecer é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Mas neste momento, não. Estou só focada 100% no trabalho. E então, o que é que vais fazer? O que é que eu vou fazer? Ora bem, gostava. Eu quero lançar muito mais músicas. Sim. Não estou focada só num álbum. Acho que isso já não existe. É músicas, músicas, músicas. Quero atuar. Porquê que agora os artistas já não se focam num álbum? Porque já mudou o mercado completamente, não é? Eu acho que porque as pessoas já não compram... Qual é a última vez que compraste um álbum? Certo. Ah, eu não me lembro. Mudou o mercado, não é? Mudou, mudou. E acho que os artistas precisam de tocar, de ter concertos. Então, mas como é que um músico ganha dinheiro hoje em dia? Ganha dinheiro. Se escreverem, ganham dinheiro na SPA. Ok. Quando atuam, ganham dinheiro na SPA, mas também na GDA. Eu uso as pessoas assim. Ela vai, puf, já é contato. What you want to know? Deixa eu ligar o meu advogado. Se alguém quiser ser músico, já sabe. Tem já de tirar notas. Concertos é onde ganhas mais dinheiro. Claro. Concertos. Também tens custos. Mas pronto, Spotify e não sei o que ganham. Nícolos? Relativamente pouco. Spotify, YouTube e essas coisas ganhas relativamente pouco, mas ganhas. Mas onde se faz bom dinheiro é a escrever músicas, portanto, compor as tuas próprias músicas. Quando eu escrevia 100% sozinha era um mel. É a união de guitarras. Agora já não cantas? Já não escreves 100% sozinha? Não, não, não. Escreves 100% sozinha, mas os tempos em que lançavas uma música com uma guitarra já não são as mesmas. Exato. E o Let Go era uma música que foi produzida pelo Alexandre Manaya, um produtor incrível. E portanto, eu tinha escrito 100% a música e 100% a letra. Portanto, eu tive os direitos todos. Sim. Portanto, cada vez que aquilo tocava nas rádios. Era para ter. Na novela no Brasil e na novela em Portugal. Oxi. E no Brasil então... Foi ótimo. Um mercado um bocadinho maior do que o nosso. Foi uma oportunidade. Lá está, mais uma oportunidade. Olha, querem passar a tua música no Viver a Vida, da Globo. Queres? Ah, se calhar não. Deixe-te a falar. Quero depois. Quero. Por acaso quero. São estas. Foram grandes oportunidades na minha vida. Por isso é que eu sou muito grata a Deus também, porque também, I think, ele ou ela sabe o que faz. Sim, mas também não me parece que estás a planear tudo, para não vais daí deixar a coisa a correr. Tu és pessoa de ir numa caravana à aventura. 100%. Ainda por cima, se disserem que é um projeto de giro, estou dentro. Bora. Muitos projetos meus foram assim. A novela que eu fiz nos Estados Unidos, com o Red Bull, foi literalmente isto. Olha, é para o próximo mês. Ok. Ok. Filipe Inês. Agora, nem é preciso olhar muito. A Marta da Mises ligou-me, olha, para a semana, vou às Filipinas, queres vir? Eu ouvi-te. Quero. Maravilha. Quero ir, se calhar. Isso é muito bom. Que conselho é que dás a uma mulher que se quer reinventar, que se quer pôr mais forte, que se quer descobrir, para onde é que começa? Vou pensar aqui um bocadinho na minha resposta. Tem primeiro a ver com autoconhecimento. Portanto, tens de te conhecer. Aquilo que tu realmente não queres mais, querias essas barreiras à volta de ti. Tens de proteger o teu espaço individual, a tua mente. A tua saúde mental é muito importante. E, portanto, liberta-te das pessoas que não te acrescentam nada. Foca-te nas tuas pessoas que te ajudam, que te amam, que te dão apoio. Que te puxam para cima. Que te puxam para cima. Larga o tóxico. Não ajuda. Eu fiz isso. Eu aprendi mesmo quem é que eram os meus amigos e estão cá, até hoje. Eu tenho amigos de 15, 20 anos. Mas encontra-te. Eu digo isto tantas vezes. E as pessoas dizem, mas como é que eu me encontro? Mesmo que vais primeiro ao buraco. Não, tens de ir ao buraco. Porque aquela coisa de, estás a passar um mau momento. Mas olha, vou sair à noite, vou com as minhas amigas, vou viajar. E não paras. Não tomas consciência. Exato. Não tomas consciência. Não estás a 100% envolvida com o nexus do problema. Aceita. Tens que aceitar que estás mal. Vê o que é que aconteceu. Não pode estar assim. Vê. Analisa o que é que aconteceu. Tens que ir mesmo, tipo, ao pior momento. Escreve. Eu escrevi muito. E a partir do momento em que tu começas a ver, tipo, ah, ok. Ah, eu não sabia que eu conseguia fazer isto. Ainda me lembro quando me separei. Eu pensei, como é que eu vou fazer agora viver com os meus pais? Como é que isto vai ser? Mas depois pensei, bora. Bora descobrir isto. Eu tinha medo, por exemplo, antes de, antes, quando estava mesmo sozinha, eu tinha medo de estacionar. Eu lembro-me, nós tínhamos, às vezes eu ia-me falar, era, como é que nós vamos fazer aquilo? Porque eu ficava ansiosíssima para ir para um trabalho e não saber onde é que eu ia por o meu carro. Onde é que eu vou estacionar o meu carro? E depois pensei, Maria, a única forma de tu ultrapassares esta porcaria é ir. Fui. Tantas vezes que parei o carro a chorar, mas eu não sei o que eu estou a fazer. Coisas ridículas. Porque às vezes nós temos, com a crise de ansiedade, não sabemos onde é que estão a vir. Mas foi perseverança, foi resiliência, foi eu vou ativar. Não te deixas combinar por aquele medo. Eu tenho pavor de andar de avião, mas eu vou andar à mesma. Porque senão vou ficar... A minha avó, a minha avó nunca... O meu pai nunca andou. E morreu nunca ter andado de avião e era um sonho da minha avó. Mata-me saber isso, mata-me saber que ela não foi. Porque tinha medo. Porque tinha medo. Não, de ser. Tu só vivas uma vez. Se é para morrer não há... Ao menos foste. Ao menos check. Está feito. On the way down. Exato. Mas é verdade. Olha, adorei ter-te cá. Não sei se me pediram alguma coisa para trazeres. Não. Ah, eu trouxe. Era para mostrar. Ok. Eu trouxe isto. Já é difícil tirar. E se fores ver, isto vê-se nitidamente. Ok, pronto. Agora estou bronzeada. Não sei se vocês estão a ver aí. Olha, colata. Agora estou bronzeada. Estamos em inverno. É, quero que se abrije. Mas isto é um anel. Isto é super cheesy. I don't care. Isto foi um anel. Que eu, quando... Que amor. Quando soube... É mínimo. E isto foi feito mesmo à medida para mim. Nem entra. Mas não. Não, mas eu tenho dedinhos muito pequeninos. Mas isto foi uma promessa que eu fiz a mim própria quando assinei o meu primeiro contrato. E depois toda a gente estava a dizer tipo, ah, tu agora, tu não vais querer saber de nós. Tu vais ficar famosa. Tu não sei o que não sei o que mais. E eu pensei, eu, terra de idade, posso perfeitamente ser influenciável. Posso perfeitamente achar, ah, eu sou a maior. Agora, portanto, não. Bora, neptice in the bud, que é uma expressão inglesa. E fazer uma promessa agora comigo própria. E comprei este anel. It's called a promise ring. Comprei, não. Mandei fazer. E é uma promessa de nunca mudar. E se fores buscar amigos meus, dá 30 anos atrás. 30, quantos anos? Não. Ok. 20 anos atrás, vão dizer. Eu sou literalmente a mesma pessoa. A mesma pessoa. E já fiz coisas muito fixas na minha vida, mas acho que não. E eu acho que mudar nem é bem mudar, porque tu vais mudando muito ao longo da vida. Sim, vais desenvolvendo. Mas eu acho que o que tu queres é manter essa tua essência. E há. E essa tua maneira de ser, que é muito espetacular. Gostei muito de conhecer. É sério? É sério. Obrigada. Tu também gostei. És muito serida, mesmo. E tu também és muito serida. E obrigada por me teres dado este espaço para ser eu própria. Já não dou uma entrevista destas há... É verdade. Estou-se muito bem, não? Há muito tempo. É, eu gostei. É ótimo, o podcast é... É uma caravana muito girada. És muito querida. Obrigada, adorei. Aos felicidades. Igualmente. Sejam atentos agora aí a sorte de quando que vai sair. Em breve. Por acaso, não sei. Vamos ver se já não está no ar quando isto for para o ar. Temos que ver quando é. Baby! Vamos ver. Sejam atentos. Beijinhos. Boa semana.